A hora é propícia. Quero entrar no mundo sem sentir vergonha. E quero revelar na presença da Shekinah os mistérios divinos que ainda não foram revelados, para que ninguém possa dizer que eu não cumpri minha missão na terra, guardando os mistérios em meu coração. E os revelarei a vós.